Eu dou a vida por isso, dou a própria vida por isso. Mesmo que voltem às costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar, mentiras, europeias, nada, nada me fará calar. E isso um dia vai explodir, vai explodir. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nós fomos a conversar.